1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como funcionam os fogos de artifício? Os fogos de artifício são muito comuns na chegada do ano novo Mas você sabe por que eles explodem bonitos lá no céu? Geralmente são envolvidos por um cartucho de papel em forma de cilindro e possuem dois pavios Na parte de baixo fica o pavio mais curto e a pólvora Que ao explodir lança uma segunda parte para o alto A parte que é lançada possui pacotinhos contendo sais e o pavio mais longo Para que essa parte exploda bem depois A disposição com que os pacotinhos ficam dentro da bomba Determina os desenhos e a origem dos sais determina a cor Por exemplo, o potássio libera a cor violeta O sódio libera a cor amarela O cobre o azul e o bário o verde Muito interessante, não? Eu espero te ver em 2017 Até lá e um feliz ano novo!